Agora, se Deus quiser, no final a gente bate o 27, você dança com a gente, é coisa mais, só mais um número e acabou. Não vai ficar até 5 horas da manhã cantando. Mas meu Deus, ele já cansou. Não, canta a história, uma música. Esse trabalho todo, eu tava beijando na boca, eu vim pra cá. O problema é teu. Pra poder cantar, você já tava expulsando. Esse programa é o bem das vaidades, então o problema é teu. Vai, 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 que alegria. Vambora, vambora. Não, não, estão prontas, estão prontas. Que desmoso que ele é. Vamos chamar, não, Anitta, até logo, obrigado, Patrícia, até logo, obrigado. Pode entrar o mágico, pode entrar o mágico. Vai, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá o mágico. Não, não, não tem mais tempo. Cadê o mágico? Vem pra cá aí, vem pra cá.